O que é isso? E aí, e aí, e aí? Eu trouxe um horror para a festa. Foi o horrorzinho, senhor. É, fala eu, velho. Tô vago pela noite e penso que afinal Pra quem saiu do zero eu nem estou tão mal Não devo nada nem tão pouco, peço muito Só coleciono amor que é nobre e gratuito Nas ruas sombrias deste sanatório hostil Recordo tanta gente e boa que partiu Seus rostos dançam como fragmentos Vão seus risos loucos, ficam bons momentos E assim vou tocando E assim vou levando nesse vagão Meu destino é sempre a próxima estação Eu abro outro vinho, mas vou devagar Deixo meus sentidos me mostrarem um lugar Em que o belo vale muito mais que o lauto E o bruto nunca se aproveita do incalto E assim vou levando nesse vagão Meu destino é sempre a próxima estação Precisa tanto pra sorrir Mas num trem para chorar Eu abro o céu Primeiro 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto